O candidato Fernando Collor, agora é a sua vez de fazer a última pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de fazer uma afirmação, que o candidato, o outro candidato, não se utilizasse mais da expressão, na calada da noite, fazer entendimentos. Eu não faço entendimentos na calada da noite. E a minha pergunta é uma pergunta simples, é uma pergunta objetiva. Eu gostaria de saber do outro candidato, como é que ele recebe e como é que ele se sente, recebendo o apoio para a sua candidatura, do senhor José Sarney e do senhor Moreira Franco, governador do Rio de Janeiro. Primeiro, é importante dizer para a sociedade brasileira que pouca gente nesse país, e a sociedade sabe perfeitamente bem, brigou contra a nova república como eu briguei. Todo mundo sabe, publicamente, que sou adversário político, ideológico e partidário do governador Moreira Franco. E todo mundo sabe perfeitamente bem, que também não vou colocar nenhum militante do PT na porta da UNA, proibindo que alguém vote em mim. Quem quiser votar em mim, até você, se quiser votar em mim, pode ficar tranquilo que eu não vou proibir. O voto é livre, secreto, você vai entrar na cédula, fazer um X, votar, e eu lhe fico agradecido. O que eu não vou é pedir publicamente o voto para você, o que eu não vou é pedir publicamente o voto para o José Sarney, o que eu não vou é pedir publicamente o voto para o Moreira Franco, porque sou adversário político, e eles hoje têm tão poucos votos, que sinceramente não me ajudariam muito, e não me ajudariam em absolutamente nada. O meu adversário sabe perfeitamente bem o meu comportamento político em 20 anos de carreira política. O meu adversário sabe publicamente e politicamente bem que a minha vida inteira foi de oposição, não só ao regime militar, enquanto ele era favorável ao regime militar, como contra a nova república, quando ele era favorável à nova república. O que ele fez com outros políticos, ou seja, na hora em que a vaca estava com as tetas cheias de leite, ele mamou tranquilamente. Quando o leite secou, eles pularam fora, isso é próprio da política brasileira. Isso não é, você já sabe perfeitamente bem, basta que você veja quantos partidos ele mudou em apenas 4 anos. Ele trocou de partido mais fácil do que trocou de camisa. Ou seja, numa demonstração inequívoca de que, de novo, ele só tem idade. O comportamento é antiquado, o comportamento é velho, o comportamento é rançoso. E eu acho que isso não contribui para a política brasileira. Eu quero apenas lembrar que eu não discordo do presidente Sarney enquanto homem, porque eu não o conheço. Nunca conversei com ele. Eu quero dizer que discordo do presidente Sarney enquanto o presidente incapaz. Incapaz de levar à frente uma transição que ele ganhou de mão beijada, sem fazer muito sacrifício. Que ele foi incapaz de fazer com que a classe trabalhadora brasileira pudesse acreditar numa recuperação do seu salário, numa recuperação do seu poder aquisitivo. Ele foi incapaz de dar esse Brasil um nome no exterior, fazendo com que o Brasil passasse a ser respeitado. Ele foi incapaz de ter uma política correta com relação à dívida externa. Mesmo quando ele foi decretar moratória, não foi por vontade política, foi por reconhecer que já estava falido. É por essas coisas que eu sou adversário político e ideológico do presidente Sarney. Não sou adversário pessoal porque não tenho raiva de ninguém pessoalmente. Eu sou um homem que no campo da política eu trato com a maior bravura possível todas as pessoas. No campo da amizade pessoal eu respeito a timidade, respeito o comportamento político das pessoas. E quero dizer para o meu adversário que embora eu não tenha pedido nenhum voto do Sarney, embora ele já tenha declarado que ia votar no Ulisses, que ia votar no Roberto Freire, que ia votar no ZQ, a verdade é que eu acho que o presidente Sarney está tão em cima do muro que ele possivelmente até erra o voto dele no dia 17 de dezembro. Mas pode ficar certo, presidente Sarney, que não terá nenhum militante do PT na boca de urna querendo ver o seu voto. Ele é secreto. Vote como manda a sua consciência. Eu espero que vote corretamente depois de tanto males que causou o Brasil. Candidato Fernando Collor, seus comentários sobre a resposta. Isso para mim tem um nome. Cambalacho. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Eu não entendo essa questão das alianças. Eu não entendo esses apoios. Recebe um apoio que chama o vice de corrupto, que diz que o candidato come pela mão dos outros, que não tem competência para governar, porque nunca teve experiência, é verdade, nunca foi prefeito, nunca foi governador, não sabe a diferença entre uma fatura e uma duplicata. Agora recebe o apoio do Sarney, recebe o apoio do Moreira Franco, impede o governador do Rio de Janeiro de subir ao palanque, impede o governador de Santa Catarina de subir no palanque também, e dizendo, ele sim, na calada da noite, olha, não precisa subir no palanque, basta votar comigo. Vote comigo que está tudo bem, que depois a gente se acerta. Isso, minha gente, tem um nome. É cambalacho. Por que ele não renega o apoio, publicamente, como eu já reneguei o apoio do senhor Mariamato, da Fiesp e de tantos outros? Por que ele não vai à televisão e diz, eu não quero o apoio do Sarney, como eu disse? Por que ele não diz, eu não quero o apoio do governador A, B, C ou D? E por quê? Porque ele quer tirar dividendos eleitoreiros. Isso, minha gente, tem um nome. É cambalacho. Vamos nos vacinar contra isso. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, sua réplica. Tivei para a réplica. Nesses 12 meses de campanha, você, eleitor brasileiro, deve ter se habituado a ver o meu adversário com essas bravatas todas, com esse garganteio todo. O que ele não diz, concretamente, é quem é que está financiando os 12 jatinhos que trouxeram ele para São Paulo hoje. Obviamente que não é a classe trabalhadora, nem foi os pobres que passam fome em Alagoas. Nem foi o funcionário povo de Alagoas. Deve ser algum representante do poder econômico que está fazendo isso. É por isso que eu digo que de dia ele mete o pau, vai para a imprensa e garganteia que não quero, não quero. E de noite eu falo, gente, eu sou obrigado a fazer isso porque senão o Lula me come. Eu sou obrigado a fazer isso porque senão o Maira Matos fala mal do Lula e o Lula vai ganhando voto com isso. Porque eu não preciso dizer que sou contra. Porque quem diz está querendo esconder alguma coisa. A minha vida política diz claramente o meu comportamento político. Eu não preciso dizer aqui na televisão que eu sou contra o Sarney, eu que sou contra a Nova República, eu fui contra todos os planos de arrugem salarial. O povo sabe disso. Eu não preciso dizer que eu sou contra o Moreira Franco, porque o povo sabe disso. Eu não preciso dizer que não aceitei o apoio do Pedro Ives. E disse ao Maira Covas, na conversa com o Maira Covas, quando ele me perguntava, nós não aceitamos vetos. Eu falei, o PT não quer vetar. Porque o PT, quando faz acordo com o partido, o PT não tem o direito de vetar alguém de um partido político. Quem pode vetar é o povo. Por quê? Porque quem for num palanque está arriscado, nem sempre será aplaudido, pode ser vaiado. Essa é a lógica. Eu já cansei de ver o povo tirar a pessoa de palanque. Eu já cansei de ver o povo não deixar as pessoas falarem. Esse é o critério que eu acho que deve ser o da punição dos maus políticos. Não é o Lula que tem que ficar esbravejando e dizendo que não aceita. Todo mundo sabe que eu sou contra. Todo mundo sabe que eu sou adversário político. E todo mundo sabe que, inclusive, de algum deles, eu sou inimigo de classe. Agora, eu não quero fazer política de duas caras. De de uma coisa, de uma de outra. Nós vamos fazer aqui uma interrupção nesse debate para voltarmos daqui a pouco com as palavras finais.